Música Participante, taça avonana, russo, o evento, né? Continua na FATEM. Final taça avonana modalidade coral no vocal group, nebe realiza e a salão delta nova, reta na apreciação, russo participante, nebe etama final. O grupo nulo foi a categoria 2, Hanessan Coral no vocal group e a categoria coral Hanessan Grupo Santa Cecília, Maria Auxíla Dora, Brilha Académica, Fraternity Church, Magnifica Church no Santa Baquita. No categoria vocal group Hanessan, né Itavox, Senofa, IPTL, no Nova Aurora. Russo contestante siranei, ia modalidade coral group Movimento Juventude Coral Santa Cecília Catedral, no ia vocal group, né Itavox, primeiro lugar. Dirigente, né Itavox, Ventura Maya Contente, tambo esforço tomak, retan resultado diak, no russo ato evento, né? Continua na FATEM. Idem, né Itavox, Ventura, Brilha Académica, Fraternity Church, tambo esforço tomak, né Itavox, 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 né Itavox. Dirigente Coral Group Movimento Juventude Coral Santa Cecília Catedral, Roberto Ramalino. Tomás Cruz agradece a Associação de Turismo Religioso Timor-Leste no Avonana e o evento Furaknem. Em primeiro lugar, orgulho de Tébis. Comparação com a competição de Tébis e o Espetáculo Tébis. Também é em primeiro lugar, eu não tenho coragem, o Xiparoque Cadral, o Juventude Coral de São Cecília, agradece. Para o futuro, o evento será que a competição de Tébis e o Coral, a competição de Tébis e o Coral, a competição de Tébis e o Coral de São Cecília.